Uma das lembranças mais utilizadas em grandes casamentos são as sandálias. Elas que vão descansar os pés dos seus convidados e não vão sair mais da sua cabeça. Nós trabalhamos com sandálias personalizadas há mais de três anos aqui em Franca e região, buscando sempre qualidade, satisfação do cliente, diversidade, para qualquer tipo de evento. Na sua festa de casamento, as sandálias personalizadas se tornam um grande diferencial. Nossa empresa está aqui para personalizar este momento e fazer da sandálias um presente marcante e exclusivo. O grande diferencial é a diversidade. São cores, modelos, materiais, enfim, tudo que sua imaginação manda. Além de casamentos, nós trabalhamos com qualquer tipo de eventos. Eventos corporativos, brindes promocionais, aniversários de 15 anos, aniversários infantis, budas, formaturas, entre outros. Então eu faço um convite para vocês em conhecerem o nosso showroom aqui na Eventos S.A. Conhecer a qualidade e a diversidade dos nossos produtos e personalizar a sua sandálias. Sandálias personalizadas fazem do seu evento ou da sua marca um produto exclusivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho